Olá, meu nome é Brenna, eu sou analista de marketing do Amaral Costa. Nós estamos aqui hoje com o doutor Davi Bichara, nosso diretor científico, e nós mapeamos as dúvidas mais frequentes dos nossos seguidores nas redes sociais acerca da rotina de um laboratório de análises clínicas. Uma das dúvidas mais frequentes dos nossos seguidores, qual a influência da bebida alcoólica nos exames laboratoriais? Ela pode interferir em alguns exames. A pessoa que bebe antes do exame, na véspera, pode ter alterado o exame de triglicerídeos. Se já é uma pessoa que bebe há muito tempo, ele já pode ter alterado os exames que a gente chama de aminotransferases, os exames que medem o impacto no fígado, como uma ALT, AST, que é o antigo TGP, TGO. Então, o álcool altera, sim, exames laboratoriais. Ok, doutor. E a água, ela quebra o jejum? Não, a água não quebra o jejum. Porém, a gente pede que o indivíduo tome apenas aquilo que é necessário. Um excesso de água pode alterar, por exemplo, alguns parâmetros do exame de urina. Certo. Nós temos uma dúvida também frequente em relação ao horário. Qualquer exame pode ser feito à tarde? Não. Os exames, de um modo geral, a grande maioria pode ser feito a qualquer hora do dia. Mas, à tarde, alguns exames não devem ser realizados, como cortisol, ferro, o ACTH, que é um hormônio adrenocorticotrófico. Eles têm que obedecer o ritmo cronobiológico. Então, eles têm um pico pela manhã. E estes exames, eles foram padronizados, com os seus intervalos de referência, para amanhã, até 8 horas. Ok. Doutor, para finalizar o nosso vídeo, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de esclarecer? Mais alguma dúvida que o senhor veja que seja frequente dos nossos seguidores? Eu acho importante a gente lembrar que 70% das decisões médicas dependem de exames de laboratório. E o exame de laboratório, ele tem três fases. A fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. Todas essas perguntas que você fez estão na fase pré-analítica. É o preparo do paciente para o exame. E é extremamente importante este momento, porque 70% das variações dos exames estão nesta fase. Então, o paciente obter no laboratório as informações corretas para a coleta de qualquer exame laboratorial. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, o doutor Davi Bichara está disponível para responder as dúvidas através das nossas redes sociais. E em breve voltaremos com mais conteúdo para vocês.